Agora chegou o momento que eu gosto A gente vai fazer juntos Samba de roda Só que a mão Chegou, chegou, chegou Esse samba se chama como, Greco? Maria Bonita E pra quem que eu fiz essa música, Greco? Sabe? Adivinha? Eu fiz pra minha avó Que tá no andar de cima Ela se chamava Maria E ela era uma das pessoas que eu mais amava E... Que tinha uma positividade incrível Que acreditava nas pessoas, acreditava na vida Acreditava no amor E quando ela partiu, ela é do Rio de Janeiro Porque metade da minha família é do Rio de Janeiro E eu tava aqui quando ela... Quer dizer, na verdade eu tava lá Mas eu não fiquei sabendo Eu fiquei sabendo quando eu voltei Porque eu tava em outra cidade E resolvi fazer uma música pra ela Pra ela estar sempre comigo Então, eu quero que vocês cantem com a gente Eu vou ensinar pra vocês Como é que a gente faz Eu vou cantar, canta Maria Bonita E vocês vão dizer Maria de Aio Luá Aio Luá é um termo em Yorubá Que significa Nossa Alegria Então, essa homenagem pra Maria Que trazia a Nossa Alegria Vamos acelerar? Então, eu vou cantar, canta Maria Bonita E vocês... Maria de Aio Luá A melodia é a seguinte Canta Maria Bonita Maria de Aio Luá 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 Canta Maria Bonita Lindo Canta Maria Bonita Canta Maria Bonita Canta Maria Bonita Vamos embora Canta Maria Bonita Maria de Aio Luá Canta Maria Bonita 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 Chega assim de manhozinha Abre o riso sem pensar Venha ver a esperança No meu colo descansar Me leva sempre contigo Acende o meu quarto do ar Que eu te igreja Que eu te empresto com o carinho Que eu te empresto com carinho Com os meus olhos pra morar Canta Maria Bonita Canta Maria Bonita Canta Maria Bonita Não sou eu quem me navega, veio um sábio me contar Timoneiro não se leva, quem lhe leva é o mar E a felicidade existe pra quem sabe procurar Que a tristeza seja humilde e se recolha ao seu lugar Canta Maria Bonita Canta Maria Bonita Canta Maria Bonita Mais uma vez, vamos lá Canta Maria Bonita 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 Só eles Canta, Maria Bonita Tá bonito Canta, Maria Bonita E canta, Maria Bonita E vem junto Canta, Maria Bonita Maria de Aioloá Canta, Maria Bonita Maria de Aioloá Canta, Maria Bonita Maria de Aioloá Canta Maria Bonita, Maria de Aioloa Maria de Aioloa Maria de Aioloa Canta Maria Bonita, Maria de Aioloa Canta Maria Bonita Maria de Aioloa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL